Quer ir daí? Vai daí, vai daí, vai daí, vai daí Uma estrada dessa aqui Eu te conheci, ó flor Minhas tão desiludidas Mal sucedidas Por um falso amor Dê afeto Dê afeto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho Ficou o meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha Tamanha desilusão Me deixa a flor, me enganei Alô, alô Gregori Fabi Alô, Lucas, Gabriel Eu me apaixonei Foi meu amor E agora O meu nome e paixão me devora A alegria partiu e foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curta a minha dor Com a estrada Com a estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Minhas tão desiludidas Mal sucedidas Alô, Zezé Alô, Zezé Dê alô, moleque Tem alô, garoto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho Alô, crônico Tamo junto Agora é só paixão Alô, Zezé Que é o pagode, hein? É só paixão Tamanha Tamanha desilusão Me deixa a flor Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Olha o pagode aí, Dek Oi, meu amor Vem, 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 vem E agora O menor de paixão Me devora A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curta a minha dor Então sozinho Sozinho Curta a minha dor Sozinho Sozinho Curta a minha dor Vocês são zica